Olá, educadores! No nosso último episódio, nós falamos sobre os recursos disponíveis para que a equipe pedagógica possa enriquecer o seu trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como possibilitamos aos nossos estudantes a dinamização dos estudos e a checagem do seu desempenho. Na nossa plataforma, o Plural, os alunos dos anos finais podem tirar dúvidas de forma personalizada com os nossos tutores especializados, que estão disponíveis diariamente. Além de eles poderem consultar dúvidas vinculadas ao material didático, as tarefas e as avaliações, também é possível visualizar e favoritar as dúvidas de outros alunos, afinal a dúvida do colega pode ser a mesma. Assim, além de ser uma fonte confiável e rápida para tirar essas dúvidas, a ferramenta proporciona a autonomia no estudo e na resolução de problemas. Para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental, que já tem mais autonomia, nós também temos listas de exercícios online, que são disponibilizadas ao longo do ano e que retomam conteúdos correspondentes ao módulo estudado no material didático. Nós chamamos essas listas de estudo orientado, ou PHs. Elas vêm acompanhadas de vídeos revisionais nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, além do recurso caminho das pedras, com vídeo de apoio para ajudar na resolução das atividades. Após realizarem os exercícios, os alunos podem consultar acertos e erros e tirar dúvidas que surgirem. Obrigada por nos acompanhar até aqui e um grande abraço!